Sem final Dá tempo ainda, Cair? Dá tempo Quatro meses sem o Abaço Minerva 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 A torrada é mineiro Louradeiro Louradeiro Com melhorar Tá todo é perigoso Derruba o mineiro, hein Derruba o mineiro, hein Vamos lá, mineiro Joga, mineiro Cabrinha, mineiro Errou, mineiro Ele deixou pra tu lado, hein Deixou difícil, tá suado Ele deixou difícil, hein Quer narrar o meu aqui aqui Quer narrar o meu aqui O jogo tá bonito Tá bom Brilha aqui na primeira Agora é a velha O tatuado joga, hein Joga o tatuado Joga o tatuado Joga o tatuado Direto do Os torneios do Paraíba Paraíba Direto do Vá Para o Para o Para o Para o Para o PS14 R$2 PS14 R$2 Direto da PS14 R$2 Sério Pá E as 14 R$2 É a Vem do Mineiro Vá Mineiro Vai perto do Bando Mineiro Fude mais pouquinho Hein Vai perto do Babuja Fude mais Fude mais Eu tô quebrado, eu tô quebrado, tá bom? Vamos! Esse aqui é melhor de cinco. É melhor de cinco. Ô, menino, não errou a bola, hein, menino? É melhor de cinco. É melhor de cinco. É melhor de cinco. É melhor de cinco. É o mineiro. Mineiro defendeu. É dois a um por tatuado, hein? É melhor de cinco. É melhor do recanto. Fala com o jogador só antes de começar o jogo. Tá bom, só perguntei aí. Não, beleza, não. Não, não, não seguiu. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Me ajuda, me ajuda. Fica aqui. Eu tornei do Paraíba, do Paraíba. Eu tornei do Paraíba, do Paraíba, do Paraíba, do Paraíba. Eu tornei do Paraíba, do Paraíba, do Paraíba, do Paraíba, do Paraíba. Eu tornei do Paraíba. Eu tornei do Paraíba, do Paraíba, do Paraíba. Para! 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 Quieto! Bota lá no esporte! Para! 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 Bora! Para! Paraíbe, 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 paraíbe.